E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante e a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro prado, hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Tá ensuando sua camisa, pra você eu não gasto o desimpetante Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa E eu sou o Lohd aqui, tá ligado, meu parceiro, o que eu faço acontecer Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa e a 200 do vento leva você O vento leva eu Louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fio, te deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe esse dole Esse cara é muito louco, mano Eu falo a verdade que você se conroe Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão, porque eu comei isso e tô doacei melhor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é a que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha E também se escuta que é uma campena com você Armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então tenha palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Você vai me pegar tudo que é que não Vou falar que agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar, cê tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza você sabe que é essa situação Te derro com sete palmas Com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão Que tá me pegando como é Eu vou te bater e com certeza não tem como cê passar Porque você vai botar de ré Cada vez eu conto com a fé e pronto pra te aniquilar Não adianta você vir com essa daí Que cê tá ligado que o palmo tá te amassando Orei no seu olhar e no momento eu temi Eu já falei pra você, vem calma e respira Eu tenho três pulmão, eu tô sempre em vão Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue ficar ligado Do meu parceiro E quando você rima você mente Fica de outra base não Você tem dois pulmão é aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entendi Pode ter certeza que é uma hora que se regressa Se três coração é um bom café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for chegar pra casa, calminho, tomar uma xícara de chá E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o palmo tá vazando seu carnal Até porque rima no voce, rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Passei que nem a morte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro meu funeral Não, é o meu funeral É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia-noite, eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Tempo não vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o prato em cima do caixão É sentido, irmão Boca de regga, então E você é uma negrosão Não testa a minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no edge, é de caderno Se você subir em cima do meu caixão Aí sim eu vou rapidinho pro inferno Esse é o cara pra empurrar Os cara falou de outras batalhas De outros dias, é isso que eles trouxeram Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema que tá na tua frente Mata esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Fim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando eu pego o microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça e fim Você tá vendo que agora eu tô brincando contigo E quando eu faço o verso de verdade Meu parceiro, você fica perdido Você pode tentar Vem cá, tá vendo inteligente Traz a chave, eu aluguei No apartamento, tá somente assim Tu tá vendo, mano, que agora é melhor Tô cantando tipo o meu que, ó Pega o microfone, cê tá foda Quero ver fazer melhor Vou chegar te batendo no passaporte Cê falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Sem maldade, cê já vai perder Sem maldade, tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente, tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia que cê perde seguido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra virar um bagulho de boca Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Com certeza eu ganho Porque as suas também Eu não vejo que é nada disso Pra mim mano Você tá falando E tá faltando Com seu compromisso Porque sua cima é bem a zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara Suou minha lata Já viu sua cara Que é de sardaruga Eu não falei Eu vou fazendo Aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá da periferia E na sua frente O atacante Que não erra a pontaria Demorou Você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time Do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa Eu vou pra cima Não importa Vai pra cima Só que você tá ligado Que eu aumento o clima Você vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Na área underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou Você é o Zé Mané Então você vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rimahara E quando você puxar Você vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Que eu bravo Tu acha que tem manha Só que eu tenho fé Fechar em improviso E com a minha fé grande E eu aprendi a mover mão pra ela Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem, mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que eu ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar pica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Você não sustenta o que você fala Você fala que é a dor dele E você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa Tá isso ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta? Que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pelo cê tem o som Tem que ser troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco Fala eu que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque Parceiro, eu nem te ataque ainda Então eu tô com Java de jovem Por isso que se repassa Java de jovem Que eu sou joventec Te ataco eu fazendo mais uma marcha Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peixe Ele é prago mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Minha lata Meu parceiro o peixe tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiara Então pega o pente de gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente de gato Tá fudido que hoje é soba Só pediu Oh, 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 oh Nada, quer falar de mentir Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vir arrepende Você pode ir até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar Tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É o campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua Oh, 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 oh